O presidente volto à tribuna para falar da importância desse processo e, em nome da administração municipal, sei que não foi intencional, sei que não foi culpa da nossa administração atual, mas pedi desculpa aos nossos colegas, agentes comunitários de saúde pelo atraso, o esforço que foi feito conjuntamente pelo nosso governo, juntamente com a bancada do PMDB, que governa o Estado, sabemos que esse atraso é fruto da má gestão do prefeito Juliano, que deixou o município no Cadim e também depois do atraso do próprio governo do Estado, do governo Sartori, em repassar os recursos para o nosso município. Então, a vereadora doutora Paula entrou em ação e conseguiu liberar junto ao governo Sartori e conseguimos liberar os recursos importantes do incentivo das nossas agentes comunitárias de saúde, que prestam um serviço importante para o nosso município na prevenção à saúde e na atenção básica da nossa população. Sabemos que temos mudanças agora na lei das agentes comunitárias de saúde propostas pelo governo federal, mas que nós, aqui no município, temos que valorizar esse serviço que é importante na prevenção e no atendimento da nossa população. Então, gurias da agente comunitária de saúde, a luta apenas está começando, a valorização, ela é um processo que a gente vai caminhando durante os quatro anos, não podemos desistir. Está bom? Um abraço. Eu queria só informar a assistência que o vereador na tribuna, ele tem imunidade parlamentar pelas suas posições e voto no plenário. E eu me sinto muito feliz, mas feliz mesmo, e esta casa se sente feliz com a presença de todos aqui na assistência. Para nós é motivo de satisfação e muita honra. Só que eu tenho a obrigação de fazer cumprir o regimento interno. Então, a manifestação na assistência, ela pode ser através de palma, mas não pode ser o vereador interpelado quando do uso da palavra na tribuna. E eu não vou permitir. Próximo vereador, escrito. Próximo vereador, escrito. Próximo.